salve rapaziada beleza voltando aí com mais um detonado deus da guerra ghost of the sparta seria o fantasma de sparta aí galera como prometido mais um detonado pro canal aí vamos junto eu acho que vai faltar agora só mais um pra fechar a saga completa no nosso channel né galera eu pedi a vocês que já deixa o like agora no início se você perdeu qualquer detonado fácil fácil vai lá na playlist do canal vai entrar lá abalar detonado vai procura lá tem tutorial tem tudo se calde paraquedas do que no canal se inscreve aí beleza ativa notificações e vamos junto em jogar mais um game aí até zelar até zelar carregar a partida não tem também de colocar eu estou jogando no sistema ps ps3 beleza galera o jogo deus da guerra ghost of sparta é um jogo de psp que foi importado com ps3 não teve melhoria gráfica assim pelo que eu fiquei sabendo né mas vamos dar uma jogada tem três no nível de dificuldade aqui liberado aqui no início tem deus que seria deus né eu botei em espanhol para poder entender um pouco melhor a história galera porque o meu inglês é horrível é dog the books of the table é mais ou menos esse grau então não dá muito para entender mortal hero que seria easy modo zangado easy né fácil e difícil e aqui super difícil na velha hard né é eu vou no modo herói que seria o modo normal né tem que o mortal e modo herói que serão no modo normal o modo normal beleza vamos continuar o jogo gratos o fantasma de esparta a ocupado o lugar no limpo como dios de la guerra e a sangre derramada e las batallas interminables le permitiu um suquinho aqui vai vai demorar em e se estava morto e aunque o limpo lo chamava o recuerdo de sua existência mortal o atormentada gratos sabe que aquello não era uma simples visão para os deuses nada era nunca o que parecia gratos para os cair para os cair deus as pessoas que encontrariam o templo de possetão e a cidade de abril gratos e atormentada 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 a As visões me atormentam, Atenea. Esas visões que prometiste erradicar. Mas esta visão, a cambiarei. Talvez seja melhor deixar esta visão como está, Kratos. Há muitas coisas que não sabes. Por favor. Deixar esse tipo de vingança para lá. Nós estamos na terra do Poseidon. Graficamente impressionante o jogo. No PSP, o menu está mais arrojado. Mais um gráfico. Um pouco mais rápido o jogo em relação ao outro. Nossa, que efeito legal quando você defende. Teve uma melhoria em relação ao outro que nós fechamos. A bestia está destruída! Outro que nós fechamos em live aí. Uma live nós fechamos o jogo. Eu não vou fechar em... Eu não sei se eu vou fechar em direto. Vou tentar. Se não for um jogo muito longo da primeira vez que estou jogando. Vamos lá. A evolução gráfica deste jogo está bem melhor do que o outro. justamente comments. Descobrindo! Principalmente porque o outro era muito paradão. O cenário aqui já mexe pra caramba. Efeito de chuva. Tempestado. Legal! Gostei. Graficamente eu gostei. A movimentação é rápida. Eu também adorei. Já vi que os caras já evoluíram o gráfico em relação ao outro que nós jogamos, né? O jogado também é bem rápido. Eu sou assim, galera. Conforme eu vou jogando... Olha, o efeito de defesa é bem bacana, hein? Poseidon. O rei dos mares. O rei dos sete mares. Muito bacana. Muito maneiro o efeito de defesa. Adorei, cara. Saca defendendo. Para quebrar a defesa é duas vezes quadrada e triângulo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então é isso aí, ó. Essa última porrada aqui é para defesa. Aqui é biscudo. Nós adquirimos essa experiência jogando, né, galera? O jogo está muito bonito. Está muita coisa mexendo, muita coisa acontecendo, efeito de água, a tempestade. Realmente dá para ter a impressão de você estar numa tempestade. Muito bacana. Não! Não! A chuva está legal também. Eita legal Bem bacana velho Aranja e Carangueja Que parada foi essa muller aranha e carangueja Que boca uma moda aceita muller Tomem O que é isso? Pressione o bola, mano, galera. Oito, sendo brutal, hein? As animações estão bem bacanas também, galera. Olha aí. Então, bem bacana, mano. Ela também está muito legal esse jogo, cara. Tudo isso num portátil, velho. PSP, ele praticamente... Ele é um PS2 compacto. Claro que ele é mais militado, né? Por ser... Pressione ali para a defesa. Quem assistiu Cavaleiros do Odíaco, mano, tem um cavaleiro que tem esse nome aí, velho. Terenque. Ou seja... Eu vou... Eu vou... O outro cara cai-se. Não vai abrir o Shadow card na paralelo. Tuenca. Só que você está aqui mais ou menos. Altere entre L1 e R1 para escapar. Vou pescar um peixão. Por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Que porrada! Legal. Saiu, meteu o pé o bichinho! Olha o mar, cara. O mar tá bonito, olha, que maneiro, ó. Efeito inegal, né, velho? Efeito simples. Temos detalhes ali como se fosse uma chuva. Uma chuva não que esteja de noite ou de dia, mas sim que tá havendo uma tempestade durante o dia. Então você tem raios de luz ali, ó. Entendeu? É como se fosse uma coisa fora do normal, entendeu? Tá acontecendo essa guerra aí, né? Achei maneiro, velho. É difícil de explicar, cara. Quem é fã de anime, tipo o Kajor Zodiko, tá entendendo o que eu tô falando. Que na saga Poseidão, houve isso, entendeu? Aí, ó. Graficamente o jogo tá muito bacana. Até agora tá me agradando, né? A jogabilidade que... Ó, o sol ficou mais abafado, o bar da água, entendeu? Um detalhezinho que faz a diferença, né, cara? Os detalhes fazem um bom jogo, né, mano? Eu espero não achar tantos bug, igual achei no outro jogo que nós fechamos, né? Achei muito bug, tinha bug lá que atrapalhava demais. Lembrando, galera, primeira vez que eu tô jogando, né? Eu... Eu tinha instalado o jogo aí, e... E eu acabei ganhando um troféu chegando até aqui. Não sei por que eu ganhei um troféu, mas eu ganhei um troféu. Então, não era pra me ter... Já era pra me ter ganhado um troféu. Então, eu tô avisando a vocês por que eu não ganhei o troféu, beleza? Só que eu não salvei. Não. Vamos lá, vamos continuar aqui. Lembrando que é a primeira vez que eu tô jogando o game. Então, se eu ficar perdido em alguma parte, entendeu? Peço desculpas aí, porque... Eu tô executando o jogo pela primeira vez. O outro jogo já tinha pouca textura, né? Nesse aqui, as texturas estão mais trabalhadas. Tem uma maturidade no gráfico aí, galera. É um capo de chamar, né? Eu sempre tento trapacear em jogo, cara. Eu sempre tento, mano. Então, não chora, não. Aqui é pra não ter contato com ele, ó. Tão aceitando... Mano, tá aceitando, eu faço, mano. Tô nem aí. Importante pra mim, como jogador, é ganhar, velho. Ganhar ou ganhar. Então... Se você achar ruim essa maneira de jogar, deixe o seu chorinho nos comentários, beleza? Eu gosto de trapacear o jogo. Quem tem que se esforçar pra fazer um jogo difícil é os programadores. Se eu consigo quebrar de alguma forma a dificuldade que eles colocam pro jogador, a culpa não é minha, a culpa é deles, mano. Entendeu? Olha que delícia. É, é um monstrinho bem trabalhado, mano. Tem até pelos. Caraca, aqui é com bola, mano. Eu vou errar muito isso aqui, cara. Como é que se for aqui, mano? Nossa! Caramba, velho. Vem pro cara chegando, mano. Caramba, velho. Aham. Tem uma faquinha na mão. Pegou o dedinho lá de seu atalho. Caraca! Mano! O cara tá acertando sem ter contato, velho. Vai engolir a espada. É, isso aí é uma evolução do outro personagem. Quer dizer, eles reaproveitaram esse monstro aí, né? Botaram pelo no monstro. Eles já reaproveitaram esses personagens aí, né? Esse personagem aí é do mesmo... Eu acho que por ser no... Eu acho que por ser aqui no reino de Poseidon... Diversificado, né? Mas tudo bem, né? Já achando... Já achando... Já... Não, eu... Eu conto os erros que eu acho, cara. Teria que ter monstros diferentes, né, mano? Usar o mesmo... O mesmo modelo de monstros. Vamos junto aí, né, galera? Galera, eu sou assim. Eu jogo, xingo, rio, choro, critico, falo bem... Não, eu acho que não poderemos com todos. Eu logo tento olhar os detalhes, né? Aqui é uma coisa que me irrita essas paredes invisíveis, velho. Não dá a impressão que tem um negócio pra lá, não tem nada, não. Teria que ter como cair ali, velho. Escalada. Escalada e um muro. Isso aqui é um muro, velho. O HP tá cheio. Não vou pegar, não. Não vejo necessidade de pegar, não pega. Bastante escalada. Ó, o efeito de chuva tá legal, ó. Não é que tá maravilhoso, mas tá decente, né? É sagrada, melhor que não ter. Porra! Os personagens também tão muito simples. Não, não tá sendo nada, velho. Aqui nós podemos devolver sem necessidade de uma arma. Interessante isso, hein? Parece que temos os poderes ainda do jogo anterior, né? Ó, é simplesmente botamos pra refletir, né? Quem jogou sabe como funciona. Não precisa explicar, né? Não precisa explicar. Quem já tá acompanhando o canal, viu, eu já expliquei diversas vezes. Os olhos também. Pegar um bloco. A filha da mão. A filha da mão. Mãe. Ah, tá. Nossa, isso é com bola, né? Cada vez é com um botão diferente. Olha lá, mano. Não dá pra pular aqui embaixo, não? Tá. Galera, eu sempre procuro alguma coisa, né? Não é que a gente for perder uma... Morrer uma vez ali, mas... Tem que dar uma olhada, né? Pode ter item aí que a gente possa usar, né? Então, nem tinha necessidade de ter aquilo aí. Como é que eu gosto de falar agora? Já tá com a habilidade de nadar. Natação, né? Significa que mantemos alguns poderes do... Do jogo anterior. Eu creio que seja isso, né? O jarro tá bem feito também. Como tá aqui fora, a quantidade de inimigos tá... Mais ou menos em seis inimigos, mais ou menos, por vez. Ou mais, não sei. Não consegui contar. Mas eu quero ver os detalhes por dentro do cenário, né? Aqui fora tem um monte de efeito de chuva. Efeito de chuva, relâmpago, luz. Um monte de coisa. Eu quero saber como tá lá dentro. Aqui fora tá legal. O gráfico tá legal em relação ao anterior, né? Curioso. O negócio da sombra bugada ainda continua ainda. Sombra sempre bugada, é sombra, né? Certo. Aqui fora tá legal. O templo de Tânados, o dios da morte. Um vestígio de um tempo já olvidado. Erigido antes do reinado dos Olímpicos, este templo não foi obra de mãos mortais. Seus muros ocultam um passagem que faz a domínios da morte. Eu sempre procuro os que eu tinha, velho. Porta da Morte. Não vou apertar ali agora não. Vou dar uma olhadinha aqui rapidão. Ah! Deixa eu subir mais um pouco Vou ficar lutando aqui, eu quero espaço pra brigar Uma porradinha Essa perspectiva aqui de luta eu achei maneiro né mano Pelo menos as texturas Nossa aqui o sangue misturando com a água aqui ficou maneiro velho Não é muito sangue né Mas achei maneiro Porra de bicho frio Porra de bicho frio Bem bolado, gostei dessa parada ainda O cara tomou um tom de louva Nossa É o mesmo bicho cara É isso ai que incomoda né cara Eles trabalhavam num bicho diferente né Eles aproveitam muito os personagens mano Que mentira velho Como assim Como é que o cara conseguiu me pegar ali mano Nossa quando ele tá aparecendo mais um bug Que... 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 Vem aqui, seu atalho! Sempre tem alguma coisa! Meio que... Objetoriamente tem que ir pra cá mesmo! E a estátua de Poseidon! Só um minutinho, galera! Tchau! 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 Pronto, voltamos, o telefone tocou, foi mal, acontece nas melhores famílias, nadar, a gente tem um ecossistema em relação ainda, pode ser armadilha, deixa eu ir lá pro outro lado também pra dar uma olhada, tá muito bonito, cara, as bolhas ali, pô, muito legal, cara, o som da água tá legal também, ao se aproximar da água ela fica mais, é, o som aumenta, ó, esses detalhezinhos que eu gosto, cara, tô sentindo mais capricho em relação ao outro, muito bonito o cenário aqui, cara, teve uma boa evolução em relação ao clãs of sparta, sei lá, o outro que nós eramos aí, esqueci o nome de cabeça, eu não lembro, rapidamente, tinha necessidade de estar apertando ele, machucando, ô mano, chegou sem avisar, né, cruzando, não errastando muito com fome, não errastando muito com fome, esses soldados aí, dá, esses soldados, né, Esses soldados de Poseidon aí são bem fraquinhos, mano. Não oferecem desafio nenhum. Caramba, mano. Ah, velho. Negócio cal. Negócio cal sem avisar, mano. Também se avisasse também não ia morrer ninguém, né? Porra, tô rolando mesmo assim não vai, mano. Dá uma salvadinha aqui. Opa. Salvadinha aqui de leve, rapidão. Pra não ter inconveniente, né? Não ter inconveniente. É um jogo salvo, bonitinho. As estátuas das mulheres aí, muito, muito bonitas. Eu, eu sou um cara que eu adoro seios, cara. Tem muito seio nesse jogo, nesse jogo. Não sei, cara. E aí? Cara, eu achei que não daria pra subir isso aqui, cara. Não precisa da ganar nenhuma. Templo de Poseidon. Galera, na moral, velho. Tá me lembrando demais as doze casas, mano. Pra quem não sabe o que eu tô falando, o Cabelo Judíaco tá igualzinho o cenário do Cabelo Judíaco. Mas do dia das doze casas. Inclusive, Poseidon, ele tem a saga Poseidon de Cabelo Judíaco. Eu gosto muito. Poseidon gosta de mulher. Cara, se eu fosse fazer um templo, né? Se eu fosse assim, um deus que fosse um templo, teria essas estátuas dessas mulheres aí na entrada. Desses caras aqui, não. Teria a estátua da mulher na entrada. Muito bacana, adoro. Esses caras musculosos aí na entrada, não. Aí, o rosto do Poseidon lá fora. Pessoal. Como não tem fé, Mises. Ele é o caminho necessário, velho. Vem, bravos espartanos. A batalha é terminada. Gratos, trai a Deimos. Como te he echado de menos grato? Que traição é esta? Trotruco de los dioses? Não, filho meu. Sou eu. É a mãe dele. Caralho. Tu padre me trajo aqui. Teu pai me trouxe aqui. Eu estou te esperando por muito tempo. Meu pai? Já não nos queda muito tempo. Não nos resta muito tempo. A tua irmã. Ele queda pouco tempo. Ele caiu há pouco tempo. É a luzão, né? Deimos. Ele vive... Atrapado e atormentado... No reino da morte. Ele está sendo atormentado no reino da morte. Este muerto... Me dijiste que estava... Lamento. Não tive mais opção de mentir. O tempo de Ares é em Esparta. Não vai ser um caminho fácil. Pede ajuda. Há-lo, Kratos. Tato, Kratos. Tendi, Fesita. Não. Não pode ser. Por quê? Por quê lo has hecho? Tu padre... Me proibiu de dizer no. Meu padre? Quem é meu pai? Quem é meu pai? O que é meu pai? É Zeus, filho? Morreu a mulher. Não foi uma morte natural, não, velho. No. Ah, ai... Ovo. Finalmente um personagem diferente para a gente bater, né? Eu gostei do personagem aí, velho. Do inimigo. Bem bonito. Eu estou destruindo e pegando experiência, mano. Nossa! Caramba, essa cena é maneira, hein. Eu estou destruindo. Cara, eu não estou vendo o personagem. Eu vou sinalizar a minha mãe. Eu sou livre. Escuta seu irmão, Kratos. Vá até Esparta. 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 Mas para Kratos, a ira era incontenível. Uma vez mais, o destino o empujava ao borde da loucura. Caramba, velho. Troféuzinho pro pai, mais um. Cena forte, velho. Olha o efeito de poeira, muito show, né, velho. Muito show mesmo. Galerinha, eu vou fechando o vídeo por aqui, beleza? Vou salvar aqui rapidão. E vou fechar. Porque eu não estou fazendo água. Eu não jogo. Então vamos finalizar aqui e salvar. E continuar o jogo, muito bom, né? Atlantes. Olho de Atlante. Caramba, velho. Olho de Atlante. A arma é nova, velho. Caramba. É, fica mais ou menos aí uns 6 inimigos ao mesmo tempo. Então nós temos que aumentar uma arma para a experiência vencida. Espada de Atena, Braids of Atena. Aumentamos ela. Proféu para o pai, mais um. Obrigado. A direção agradece, mais um proféu. E aí? E aí? Olha, temos diferentes vases também, mano. Ah, louco tá, mano. Os baús tão bem bonitos, cara. Tá no tema do Poseidon, né? Pluma de Fênix. Mais um olho de forma. No espanhol as palavras mudam bruscamente, né, cara? Mas, tipo assim, ouro de Fênix. Fênix é uma palavra em latim, não sei. Você quer uma porta. Parecia uma porta. Muito bacana. Quero salvar o jogo, velho. Um... Ah, o fogo tá bem simplesinho. Mas, tá legal. Não tão ruim até não. Nossa, velho! Caramba, velho! Um monstro! Eu não sei se tem que fazer alguma coisa, é só chegar a passar do povo. Que lugar é esse, velho? Vamos aliviar a pressão. Vamos aliviar a pressão. O cara é grandão, mano. Me ajude seus estúpidos. Mais uma peninha aí, tá ganhando pena rapidamente, não é? Tá, meu HP tá cheio, isso aqui é ok, hein? Salvar o jogo aqui. Galera, eu vou encerrar essa primeira parte aí do Detonado, beleza? E vamos continuar jogando aí, lembrando que todo Detonado vai estar na playlist do canal, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter acompanhado aqui, beleza? Deixa aquele like aí, tamo junto. Até o próximo vídeo, valeu!